Sou Josenice Basconcelos Mello, tenho 70 anos, moro em Maricá, no Rio de Janeiro. Quando eu assisti os vídeos falando sobre o curso humano-terapeuta, eu me identifiquei imediatamente, porque eu estou na espiritualidade há mais de 50 anos. E pela primeira vez eu vi uma linha de pensamento parecida com aquilo que eu acredito. Então eu me inscrevi no curso para ter autoconhecimento e ajudar minha família. Comecei a assistir as aulas e conhecendo as técnicas, eu decidi, eu e minha filha, a fazermos o tratamento. O curso me deu o conhecimento, me deu as técnicas. E o tratamento curou minhas dores e me senti revitalizada, revigorada e plena. Para começar aos 70 anos como terapeuta, essa nova atividade. Estou me sentindo feliz, gratidão.